Mecizada, valeu rapaziada, aqui eu mesmo GDance do Youtube Trazendo aí pra vocês uma noite de show Comigo mesmo pra vocês tá ligado aí como é que é a pegada Com o primeiro evento da noite, tardinha do Uruguai Edição Micareta do GDance O couro vai comer, aquele ritmin que já não tá ligado Coisas leves, vambora aquele pique Quer viver a minha vida faz cem mil sem esforço Se eu quiser lá deixa eu pôr no rosto Não só é uma droga geral, quer sentir o gosto Todo mundo quer andar com o que eu tenho no pescoço Então cuidado pra não se cegar Que ficar carando o sol Não vai te ajudar O mundo quer ser estrela Mas não tem lugar no sol Que o tu e já tá por lá Então vem, vem balançar essa enganação Eu sou ruim, vou roubar tua alma até o fim da canção No show cantei morte da Totone, ela rebolou o bundão Não fez sentido, mas que bela visão Tudo que nós faz vai ter que ser pro coração São, tô mandando salve pros irmãos Pra aqueles que nunca vacilaram na missão Ontem era balão, hoje nós só fuma verde no carrão Yeah, hoje o trap faz dinheiro de Tô trazendo no campo a som de Kennedy Yeah, foda-se, rodeia o Hennessy E a maioria desses trap são os mini-me Tu é, tu é do caralho Quem não é tu é, cara tá fora do baralho Chama tua exada, quem quer ficar tua exada E quem não tá com nós, fode pra casa do caralho Eu não, eu não gosto de mato não Cala de graça Trinta Cara, se acha melhor que todo mundo Canta porra, ninho É, trinta no comando Chegando pra acabar com teus planos Na minha hora é de recarar, faz a melhor do ano Mas eu não falei que meu carro era insano Cê não quis botar fé agora, cá de boca e vejo o som Que não vete, não passe, não dá, não adianta Acabamos de chegar, evento agostosinho Já deram o papo, primeiro evento da noite Vamo entrar aí, bagulho vai pegar fogo Vamo morar Polícia, porque eu não vou parar Eu tô no 0857, como já Com o beijão sem rebaixado, de rolê na beira-mar Tudo que nós faz, vai ter que ser pro coração Tô mandando um salve pros irmãos Pra aqueles que nunca vacilaram na missão Ontem era balão, hoje nós só fuma beat no carrão Hoje o trap faz dinheiro de Tô trazando no campo a ação de Kennedy Fora se rodeia o Hennessy E a maioria desses trap são os mini-me Tu é, tu é do caralho Quem não é tu é, cara tá fora do baralho Te chama tu rezada, quem quer ficar tu rezada E quem não tá com nós, foge pra casa do caralho Faz o Kennedy Para com essa aí Faz o Kennedy Faz o Kennedy Essa é pra quem tá querendo o team Faz o Kennedy Faz o Kennedy Bola um bag pra mim Faz o Kennedy Faz o Billy Dean Essa é mais uma do seu queridinho Diretamente do 0857 Faz o Kennedy Vem brotando o passeio Faz o Kennedy O verde com o vi Faz o Kennedy Ela quer cê dar pro doresinho Faz o Kennedy 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 Mais detalhe do trabalho Quem nasceu pra ser patrão Yeah Nunca vai ser funcionário Joga na conta Yeah Todo meu cash Casa pra mama Yeah Com essa a gente investe Esse ano eu fico rico Olha quem tá se eu não ouvi Mas hoje em dia de show Manda umas bitch pro meu camarim Sempre lidando com o flash Acostumado com foto Ando fazendo dinheiro Mas nunca perdendo foco Vou dizer que tudo é sorte Mas é talento e trabalho Quem nasceu pra ser patrão Yeah Nunca vai ser funcionário Nunca precise pisar em ninguém pra me sentir melhor Dessa vida a gente não leva nada de material Eu tô no corre independente de eu ser de menor Fazendo o certo ou fazendo o errado Eles vão falar mal Let's get Dane-se deite Não me ajudou e quer vindo ao palpite Só quer resultado Mas sem trabalho sei que não existe Não fez o começo Nem a metade Mas já tá pensando e não fica Tive que fazer Eu tô no capítulo Eu tô no caminho E o movimento que ela faz Deixa eu encher caratão E o movimento que ela faz Deixa eu encher caratão Ela quer o IG dance E o KF sacadão Quero ficar de quatro mãos no chão 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 O IG dance te avistou Catói vem miga piranha KF te avistou Catói vem miga piranha Isso é animal Quero ficar de quatro mãos no chão 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 E entrei pra boca e agora eu tô de pesa De mel, tô comendo várias checas E ela é maeta demais Não me queria ir agora Quero me dar buceta só porque eu tô de pistola Piscar xereca, tô no cantão, pode me nota Quero me dar buceta só porque eu tô de pistola Piscar xereca, tô no meu deus melota Quero me dar buceta só porque eu tô de pistola Piscar xereca, tô no meu deus melota Sabe quer novinha que? Bota mão no joelhinho É seu que lancei, sabe porque novinha? Tudo começou no santamaro Esse é o IG Dance, rei louco da putaria Ô mulher tu tá tarada, vem de quatro, vem de quatro, vem de quatro, vem de quatro, vem de quatro Eu te espero, vem de quatro, eu te espero Eu boto, eu boto, eu boto, eu boto Eu boto, eu boto, eu boto, eu boto Aproveita bem por cima, aproveita bem por cima Aproveita bem por cima, bem por cima, bem por cima Aproveita bem por cima, bem por cima, bem por cima Eu boto, eu boto, eu boto, eu boto, eu boto Eu boto, eu boto, eu boto, eu boto, eu boto, eu boto Eu boto, eu boto, eu boto, eu boto, eu boto Eu boto, eu boto, eu boto, eu boto 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 Eu boto, eu boto, eu boto, eu boto Eu boto, eu boto, eu boto, eu boto Eu boto, eu boto, eu boto, eu boto, eu boto Mamãe, eu não quero ver carinha de anjo Eu quero ver o canal do G-dance O trem louco da putaria Tu não vai jogando, jogando com bum Jogando, jogando, jogando Tomara chocano 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 chocano